O Rio de Janeiro continua lindo Olha que gostoso, a gente está aqui no Manco da Urca Olha, o Rio das Alturas Muito lindo, muitos turistas No bondinho Pão de Açúcar Lá no final você vê a ponte Rio Niterói Aqui a Baía de Guanabara Cristo Redentor Nós estamos no principal ponto do Rio de Janeiro Que é o bondinho Pão de Açúcar Dica de viagem, de tchaca e eventos Quem sabe tchaca travel Que delícia Ser rica, fina, famosa Você também pode Permita-se Alô Obrigado.